Música Então, eu vou dar uma resumida bem rápida do que aconteceu Eu tinha gravado ali o vídeo das 5 horas da tarde Só que aconteceu alguma coisa e o vídeo foi apagado Eu tô aqui pra regravar, mas já vou dar uma resumida do que aconteceu Basicamente, o Sans e o Papyrus falaram pra gente fazer alguns quebra-cabeça Tem esse aqui que foi a mercadeira do Sans Aí foi isso que aconteceu A gente veio aqui pra dar o save point e eu termino o vídeo É um resuminho bem bom É um recado de Papyrus Tá, humano, por favor, experimente esse espaguete Mal sabe você, mas esse espaguete é uma armadilha Projetada para te aliciar Você estará tão ocupado comendo Que não perseguirá quem não está fazendo progresso Completamente zoando novamente pelo grande Papyrus Papyrus É um prato de espaguete congelado Está tão frio que grudou na mesa O cara tem até... Eles têm até micro-ondas É um micro-ondas desligado Todos os botões dizem espaguete Aviso Bodas de cão De cães? Que isso? Se vir um cão aqui eu vou bater Que brincadeira Vamos ver Não, não dá Me escapar O que é isso aqui? Não dá? Opa! Tá, deixa eu tirar a neve aqui Pera O que é isso? O que é isso? É um mapa Ah, eu tenho que tirar isso aqui? Vê aqui Então não tá, né? Não tem gente pôr ganhão Descer aqui, não Não, não descer aqui também O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não entendi Eu não entendi Uma coisa aqui? Ah tá, tem lá Ai Ah tá, vai me pegar Ai, ai Pera Fugir Não dá pra passar por ali Aff O que é que eu tenho que fazer então? É um zé O que é que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu tenho que fazer, cara Não faço a menor ideia Vou tentar cheirar Tentar cheirar Acho que é pra cheirar aqui Tentar, né? Tentar, né? Não tem nada aqui Marquei Marquei Né Pô, meu Tá difícil Bora Tentar, tá? Tentar, quase Quase Calma 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 Pra cá Pra cá Agora pra cá Pra lá Pra lá Pra lá Só Só uma Pinha Não é Não ajuda em nada Vamos pro doguinho aqui Deixa eu treta com eles Aqui é esse cheiro Onde está esse cheiro? Se você é um cheiro Tente Fica Que Sã Hum Aqui está aquele cheiro estranho Eu vou querer eliminar Eliminar você Beleza Lucareza Ah Rolar Você rola na terra Na neve Isso é um cheiro estranho Aqui é Ah, meu Pâncreas Hum Rolar Você rola na terra Na neve Certo Ai Meu Item Sim Pesas de neve Aí Tá Vem pra cá Uh Tá Quero te recheirar Beleza Que chance Que a gente farei de novo Depois de rolar na terra Você cheira legal Calma Calma Vem pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Os cães O que? Os cães pensam que você Possa ser um filhote perdido Ae É isso aí Você rola na terra Cair na neve Você cheira como um filhote estranho Eu esquece que você é um filhote perdido Pô, pai Ai Não, agora não dá Morrer Tô morrendo Ah 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 Tá, calma Fica parado Os cães estão praticamente Praticando para o próximo Concurso de casais Acho que a gente tem de Rolar? Você rola na terra, na neve? Ai, tá Merda, ai Mil Tá Acariciado Você é acariciado, galera Aí Ah, meu Meu Deus Tô morrendo Quero ganhar eles Os cães ficam deslocando seus machados Para proteger um ao outro Aff, meu Tá difícil Os cães já sabem que você cheira bem Vão ficar Só dois HP Os cães estão reaveriando seu cheiro Cheira Sabe de vocês que tem um cheiro bom? Ah, ferrou Morri E o vídeo vai ficando por aqui Tchau